Uma família revoltada com a troca de corpo de vítima de acidente com ônibus na MG 120. O problema foi percebido na hora do velório, ou seja, quando o corpo chega no velório, a família detectou que aquele não era o corpo que era da família, né? A funerária culpa o IML. A polícia civil diz que vai investigar. Pra deixar a história ainda mais absurda, Eduardo, a funerária informou que a família vai ter que pagar uma taxa para destrocar os corpos. Pois é, amigo, tem coisa. Nós somos humanos e como tais erramos. Tem coisa que não dá pra errar, né, João? Não dá pra errar. A afirmação do argentino Ramon, técnico do Vasco, sobre a presença feminina no VAR, não dá pra errar. Nós aqui no rádio podemos falar bumbum, podemos falar algumas coisas, mas não dá pra falar muitas vezes pra onde que a gente quer que uma pessoa vai, entendeu? Então, não dá pra errar. Não dá pra mandar um corpo pra família sendo outro. Não dá. Não dá. Eu imagino que é ação cível, pesada, e se não couber, é criminal. E é crueldade ainda falar em cobrar pra destrocar, né? Crueldade, crueldade. É coisa que só acontece nesse mundo que tá doente, meu amigo. Ô, William, o problema é entender aonde tem esse erro. Porque pode ter sido em vários locais. Aí quebrou. No reconhecimento, no IML, na funerária e por aí vai, né? E lembrando que foi um acidente de trânsito. A gente não sabe como estava o estado desse corpo, né? Então, houve um erro no reconhecimento do corpo. A família fala que não. Mas isso aconteceu aonde? Isso aconteceu no IML? Aconteceu uma troca de corpos dentro da funerária? Porque isso foi... Perceberam somente no momento lá do velório? Então, assim, eu acho que é tudo muito prematuro pra gente chegar a algum tipo de conclusão. É claro que é um absurdo, é imaginador desta família. Mas eu acho que a gente tem que estar atento ao que aconteceu no momento do reconhecimento desse corpo. Porque uma coisa é depois que o corpo passa por um tratamento para o sepultamento. Existe uma maquiagem, você dá um... Me perdoem os envolvidos emocionalmente com isso, mas você dá uma arrumada no corpo. E aí fica mais fácil a situação, né? Pra você reconhecer alguém. Porque quando você chega no IML emocionalmente envolvido naquela história e precisa reconhecer um corpo, não é uma coisa muito fácil pra quem já acompanhou esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que tá tudo muito prematuro. A gente precisa aguardar a investigação pra saber aonde aconteceu esse erro que produziu esse tipo de efeito que a gente tá vendo aí. Ô, Silvana, um erro aconteceu. Eu não sei aonde que ele foi, o William levantou algumas hipóteses ali. Mas o fato é que isso destrói uma família, né? Que já tá tão abalada emocionalmente. Ô, Júnior, não tenho dúvida, mas é que eu vou... Hoje eu tô... Tá do contra? Hoje eu tô do contra. Olha bem, é óbvio que houve um erro, né? Não tenha dúvida. Tanto que um cadáver foi entregue pra uma família que não era a sua e o outro para que não era. Veja, se o cadáver, os dois, ambos se encontravam no IML. Quando você contrata uma funerária pra isso, você contrata a funerária pra ir buscar o corpo. A funerária vai lá com autorização da família e fala assim, eu vim buscar o corpo da dona Maria José. O IML vai liberar o corpo da dona Maria José, a funerária vai levar e vai fazer. Tem um nome grande essa preparação que é feita do corpo. Pra quem ser presente, pra quem vai fazer velório com o caixão aberto, etc. Pra família não ter esse desgosto, né? Da pessoa ali tão deformada. Mesmo que não tenha tido acidente. É ruim, né? Então, hoje se prepara, é bem melhor a gente ver. Não tem que ter a gente ficar costurando a boca, aquele mundo de algodão enfiado dentro de nariz. O que é um negócio chocante, mais chocante do que a morte em si. Então, isso aí vai ser feito. Agora, veja bem. A funerária, gente, ela lida com uma coisa ruim, mas ela é o quê? Ela está ali fazendo um negócio. Ela trabalha. Aquilo é o trabalho dela. Então, ela teve que pegar o cadáver, levou o cadáver, preparou o cadáver e entregou o cadáver. Chegou lá a família, o cadáver não é esse só. Eu sinto muito, eu busquei esse. Agora tem que ir destrocar. Pra eu ir fazer isso, eu tenho uma taxa, porque eu não tenho responsabilidade por isso. Então, é um negócio com que eles trabalham. Embora seja na dor das pessoas, é o negócio de trabalho deles. Então, realmente, a cobrança aí, no meu ponto de vista, ela não é ilegal. O responsável pela troca tem que pagar, né? Júlio, a preparação do corpo é a tanatopraxia. É o nome da tanatopraxia. E o primeiro que eu falei, só enfiar um ferro lá na barriga do bolo, porque pode dispersar os gases. Vai murchar o intestino do cabra. Aquele é um treino feio pra caramba. Já vi. É, eu imagino que não deve ser um trabalho fácil, não. Mas, ô Rita, pra gente arrematar esse assunto, como é que você lê essa história? Você vê o erro em algum lugar? Como é que você olha pra isso? Ô, Júnior, dessa vez eu fico aí com o que a Silvana tá falando. Porque a funerária, ela cumpre o trabalho dela. Ela foi buscar o corpo no ML, alguém entregou esse corpo. E, geralmente, a família é que tem que reconhecer o corpo. E, geralmente, também a família participa desse momento da entrega. A gente tem que saber, houve uma falha humana, é claro, na hora da entrega do corpo pra funerária. A funerária, ela não tem essa capacidade de trocar os corpos. Então, se o corpo foi trocado, ele foi trocado no IML ou foi trocado no reconhecimento pela própria família. Ela fez o traslado e o serviço dela de preparar o corpo. Mas, as coisas vão ser investigadas e a gente vai saber aonde aconteceu essa falha humana de reconhecimento dos cadáveres.